Eu tô sordo, que as peitas morrinhas Aham Ah, não pode Ah, é o tal que já não tá amarrado à toa, né Não tá Tu sabe que você não pode ir? Ele não tá Com canga não é à toa, né Bora Ô Ferramadinha 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 Já mamaram que chega Hoje, né Agora eles vão pro pasto comer um Capimzinho e as mães também Pra amanhã Dar mais leite É Aham 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 Mas não tem o capimão, a escala e não foi Aham 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 O que é isso? ela fica com sacanagem ah tá ah não sai lá pro pasto não ah tem dois novinhos esses vão pro outro pasto tira esta paixão da cabeça que boa ops assusta comigo não chutaram o balde aí vai filmar meu rebanho é eu to filmando seu rebanho novinho novinho vamos pastar por aí afora e aí e aí e rapaz passa bem lá onde é que está o carro ou é melhor tirar o carro e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí